Boca aberta Nossa senhora É, não sobrou mais nada Segura Segura Dá risada vai, dá risada da desgraça dos outros É muito bunda mole né cara Pega a moto ali Boca, vai Nossa, acabou com a minha moto Estragou as carinagens tudo ali Ajuda ele mano Vem desse lado aqui, joga ela pra baixo Achei que acabou a brincadeira meio cedo Porra ela pra lá mano, desengata ela Nossa quebrou tudo a moto Virou sepeira né Olha lá quebrou agora Pega lá a carenagem Virou sepeira né É galera Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal E acabou o vídeo Agora foi Aqui vai de novo Antônio Tá achando que o que, minha moto é o que Sepeira agora Nossa, quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou as carenagens Mas agora o problema